Bom dia para você que sempre conhecimento, debate e um pouco do conhecimento da doutrina espírita que o Centro Espírita Amor e Caridade procura divulgar para aqueles que nos procuram presencialmente e também através das nossas redes sociais. Hoje não teremos a presença do Sidney, teremos a presença do Moisés Rossi respondendo suas perguntas, suas indagações sobre a doutrina espírita e claro, passando um pouco de conhecimento para vocês. Lembrando que o Pinga Fogo também é transmitido simultaneamente pela página Sidney Fernandes Escritor no Facebook. Temos a página do Centro Espírita Amor e Caridade no Facebook, no YouTube Centro Espírita Amor e Caridade é o nosso canal. Para você que ainda não conhece todas as nossas palestras e as nossas transmissões também ficam à disposição no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e ativar o sino das notificações para que sempre que estivermos ao vivo você poder acompanhar as nossas palestras e também ver as reprises dos programas que já aconteceram. E como acontece toda sexta-feira, hoje não será diferente, teremos sorteios de livros aqui no nosso Pinga Fogo, basta no momento do programa ou nesse próprio vídeo você deixar aí o nome da sua cidade e você vai concorrer aos livros que serão sorteados no programa de hoje. Hoje teremos novamente o livro da Marise Seban Espíritos, a cura pelo entendimento, esse livro também que é muito querido no nosso programa Espiritismo, tudo o que você precisa saber de Richard Simonetti. Despertando sob chamas de Antônio Lúcio pelo Espírito Luciano, esse também é um livro que vai ser sorteado no programa de hoje, temos também o Caibar Xútil na Intimidade do Sérgio Lourenço, as pessoas que ganharam e leram esse livro disse que o livro é muito bom e eu também já o li, o livro realmente é maravilhoso. E teremos também uma obra de Sidney Fernandes, Ser Feliz é uma Decisão, esse daqui de autoria do Sidney Fernandes. E você, para pesquisar mais obras, você pode acessar o site da Editora SEAC e também o site do Sidney Fernandes para ficar a par das obras disponíveis pelo Centro Espírita Amor e Caridade através da sua Editora SEAC. Eu fico por aqui, mais uma vez faço o convite a você, a partir das 15 horas, nesse mesmo endereço eletrônico que você está acompanhando essa chamada, estaremos de volta às 15 horas com Reginaldo Viana, Jonathan Santos e Moisés Rossi, trazendo para você mais um programa Pinga Fogo. Compartilhe esse vídeo, convide mais pessoas para acompanhar não só os nossos programas, mas também as nossas palestras e a gente se fala logo mais. Tenham todos uma ótima sexta-feira e que o programa de Logo Mais seja de muito aprendizado, seja um programa muito bom para nós que possamos estar reunidos mais uma vez. Obrigado pela sua presença, obrigado por ver esse vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se fala mais tarde.